Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí pro nosso canal No vídeo de hoje pessoal, trago a vocês aí esse armário que foi feito num corredor de um apartamento Tinha um tipo uma entrada aí, um vão né, um buraco na verdade E daí a gente embutiu todo esse armário aí no espaço vago A cliente não quis puxadores nas portas, no caso foi feito a cava né Pra servir como puxador E também ela não queria gavetas internas, queria gavetas que ficassem aparentes Como vocês podem ver ficou bem diferente o móvel, ficou bem bacana Ficou bem aproveitado todo o espaço aí O armário ficou com 65 de profundidade Ficou bem bom a profundidade, aproveitou bastante Foi feito todo o acabamento lateral aí, como vocês podem ver ficou bem justinho o armário Tanto do chão ao teto A parte interna foi feita toda branca e só a parte externa que foi feita todo madeirado Daí foi feito três portas em cima e os gavetões embaixo, no caso são seis gavetões Ficou bem bacana aí, como vocês podem ver Era um espaço que tava sendo, tipo, não tava sendo aproveitado E acabou sendo aproveitado bem agora com os armários Os gavetões cabem bastante coisa Foi feito todos esses vãos de prateleiras aí E é isso aí galera, se você gostou aí, deixa o seu joinha aí pra tá nos ajudando Se você tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez e gostou, né Convido a vocês aí, tá dando uma olhada em outros vídeos do canal e tá se inscrevendo E é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo